O governador Wilson Lima se reuniu hoje com os titulares das Secretarias Estratégicas para alinhar o planejamento do Estado para o segundo semestre deste ano. Na ocasião, ele destacou os avanços na área da saúde em decorrência do combate ao novo coronavírus, com a ampliação de leitos e da assistência na capital e no interior, bem como os impactos da pandemia no setor econômico e na arrecadação estadual. A gente passou pelo pior momento da pandemia, que a gente precisa manter esses números com as medidas naturais de restrição e de orientação. Mas nós vamos ter um outro problema, que é o problema econômico e desse daí a gente não pode fugir. Agora é o ponto da virada, é o ponto da gente fazer os reajustes, é o ponto da gente mudar a nossa estratégia. A estratégia tem que ser mudada porque a situação não é a mesma de quando a gente começou o ano. Wilson Lima determinou que técnicos elaborem, nos próximos 30 dias, um planejamento para a readequação de projetos e estruturas com foco no trabalho transversal. A proposta é que no período pós-pandemia sejam priorizadas áreas estruturantes, como saúde, segurança pública, social, economia e educação. Para o governador, o retorno gradual e responsável das atividades econômicas, que teve início nesta segunda-feira, faz parte desse processo. Wilson Lima destacou também a retomada das obras de infraestrutura do Estado na capital e no interior como parte dos esforços para a recuperação econômica. Wilson Lima destacou também a retomada das obras de infraestrutura do Estado na capital e na capital europeia. Wilson Lima destacou também a retomada das obras de infraestrutura do Estado na capital e na capital do Estado na capital. Legenda Adriana Zanotto